Apenhas o fio E agora botas-la lançada para que não era torcer E agora trouxe o fio e aqui desdobas um bocadinho que é para a torcedura vir para o novembro E agora as fragas um bocadinho vir para a torcedura vir para o novembro E agora tiras a lançada e apanhas para o fio Provavelmente a lançada Apenhas a senha até terminar E depois se termina de torcer e faz uma meada e lavas num cão de alva morna Que é para ficarem o paludo sem irem e para ficarem a lé limpinha E depois está a meada seca, depois na adobadeira, dovas com o novelo e depois é que se faz miote E é assim o processo da lé E é assim o processo da lé E aí